Me diz uma coisa, você é escravo das estatísticas? Você acorda e logo vai para o celular ver quantas horas você dormiu naquela noite. De repente você vê quantos passos você deu, quantos lances de escada você subiu. Na sequência você vai para as redes sociais e vê quantos likes você teve, etc, etc. O dia inteiro você está olhando números que são dados por empresas de tecnologia. Esses números são mostrados para você como se fossem estatísticas. Só que alguma vez você já estudou estatística na vida? Você sabe como interpretar números? Interpretar estatísticas não é uma coisa simples. Por isso a gente tem profissionais chamados estatísticos. Eles aprendem durante muitos anos como fazer para entender as diferenças entre cada número, entender o contexto no qual eles devem ser lidos, como comparar um com o outro, como entender margens de erro e todas essas coisas que são necessárias para você ser um estatístico de verdade. O que nós fazemos nas redes sociais e nos aplicativos de modo geral é que nós confiamos em números que nos são dados pelas empresas de tecnologia. Esses números não são verificados por nenhuma outra fonte e nós nem sabemos exatamente como eles são coletados. É que nós oferecemos uma quantidade absurda de informações para essas empresas com a esperança, ou melhor, a fé, de que essas estatísticas são corretas. Mas, de novo, como é que a gente interpreta isso? Quais são as metodologias que esses aplicativos usam para nos oferecer esses números? Essas metodologias são verificadas cientificamente? E mesmo que sejam, essas teorias supostamente científicas nas quais eles são baseados, tudo isso foi verificado, testado por pares? Como é que eu posso dirigir a minha vida me baseando em alguma coisa tão incerta? Um dos assuntos mais clássicos da filosofia é essa ideia de conhecer a si mesmo. No ocidente, ela começa a ser formulada mais claramente com Sócrates. Mas, obviamente, em todos os lugares do planeta e muitas outras civilizações, conhecer a si mesmo sempre foi alguma coisa que as pessoas queriam fazer ou pelo menos achavam que seria interessante fazer. Essa atividade de conhecer a si mesmo sempre veio atrelada com uma ideia de reflexão. Alguns sistemas de pensamento, como, por exemplo, o budismo, vai dizer que também não adianta muito você refletir intelectualmente. Você precisa sentar e meditar. É um jeito de ter um acesso à consciência de uma maneira mais precisa. Não é muito simples utilizar esse tipo de atividade, meditação e reflexão, para você vender coisas ou fazer circular dados por aí, certo? Então, criou-se o costume de se aproveitar do cientificismo moderno para criar essa ideia de obsessão com a estatística. No fundo, a única coisa que a gente pode confiar é em números. Além disso, os números são mais facilmente traduzíveis em interfaces. Eu posso colocar lá no Fitbit, eu posso divulgar nas redes sociais, e o que eu crio é como se fosse um gerenciamento da saúde mental via números. Se as redes sociais me dizem que eu sou mais ou menos popular, eu acredito. Se a Apple me diz que eu andei mais ou menos nesse dia, que o meu apoio duplo foi isso ou aquilo, que o meu sono foi mais produtivo essa noite do que na noite passada, tudo isso eu acredito sem verificar. Mesmo se você for um grande cientificista, achar que não existe nenhuma validade em reflexão ou mesmo meditação, você estaria incorrendo em um erro muito grave, que é não verificar as informações que você consome e nas quais você baseia a sua vida. Então, na verdade, o que nós aprendemos a fazer não foi exatamente basear nossas vidas em termos de estatística. Nós aprendemos a participar de uma espécie de videogame, fazer a gente correr atrás de objetivos que não são exatamente os nossos. Ficar preso à comparação social, ficar preso a critérios externos de sucesso ou de fracasso, basicamente ficar ansioso o tempo todo. Isso significa que estatística é uma coisa inútil, que a gente nunca deveria consultá-la? Absolutamente não. Minha recomendação aqui é procurar os livros do Tim Harford. Ele não é exatamente um grande estatístico, mas ele faz uma coisa muito importante. Contextualizar a estatística, dizer como é que ela funciona, como você faz para não ser enganado por números. Começando por aí, de repente, a gente começa a se livrar, a se purificar dessa paranoia estatística. E aí E aí Obrigado.